Oi, boa noite. Começam a valer amanhã as novas regras da cogestão na capital com menos restrições. O setor de eventos já prevê os primeiros grandes shows para março, mas a área da saúde alerta. Nós estamos em um momento extremamente crítico e de extremo cuidado, que a gente deveria ter medidas inclusive mais restritivas. Porque nós vamos sofrer o impacto disso a partir do dia 15 de janeiro, que são justamente duas semanas após o Réveillon. O governo argentino prorroga até o fim do mês decreto que restringe a entrada no país e decisão causa protesto em Uruguaiana com bloqueio da ponte que liga o Brasil à Argentina. Imobiliárias e corretores preveem uma queda de até 40% na procura por imóveis no litoral norte. Faltando uma semana para o Enem, estudantes ainda tentam recuperar conteúdos perdidos por causa da pandemia. É agora no RBS Notícias. A partir de amanhã, todos os tipos de eventos estão liberados em Porto Alegre. As atividades econômicas foram flexibilizadas porque a capital e outras cinco cidades da região Covid aderiram ao sistema de cogestão no modelo de distanciamento controlado. Mesmo na bandeira vermelha, vão seguir as regras da bandeira laranja, menos rígida. O acordo assinado hoje na Prefeitura de Porto Alegre flexibiliza atividades econômicas e promete endurecer os protocolos sanitários, com reforço na fiscalização. As mudanças equiparam as regras da capital às do decreto de distanciamento controlado do governo do Estado. Com isso, Porto Alegre pode adotar a bandeira inferior. Nesta semana, como está na bandeira vermelha, pode operar com as regras da laranja. Entendemos que, com o fim do auxílio emergencial, com o fim do bem, que é o benefício federal para a preservação do emprego, com o agravamento dessa crise econômica, é preciso, mais do que nunca, preservar os empregos. Por isso, estabelecer um teto de operação, um teto de trabalhadores, principalmente naqueles estabelecimentos em que há atendimento ao público. Quanto menos trabalhadores, obviamente, haverá mais aglomerações. Restaurantes, bares e lanchonetes na rua ou nos shoppings não têm mais restrição de horário para funcionar. Comércio de rua e shoppings também. As farmácias, supermercados, bancos e lotéricas podem ter 75% de trabalhadores. Nos condomínios, as áreas comuns podem abrir com distanciamento de 4 metros entre as pessoas. Nos clubes, as áreas de lazer estão permitidas, também com distanciamento, inclusive nas piscinas. As academias podem funcionar com uma pessoa a cada 10 metros quadrados e metade dos funcionários. Nós estamos convencidos que não é o comércio regular que vai propagar mais o Covid. Aliás, mais de 100 mil pessoas saem no final de semana. A gente olha as praias todas lotadas, nos centros da cidade, nas praias, esse mesmo cidadão que volta para cá. A gente pode até ter uma crespo de Covid, mas não vai ser pela razão de você estar estendendo horários. A maior mudança atinge o setor de eventos, fechado desde março. Agora eles estão liberados de maneira geral em ambientes fechados ou abertos. Com limites que variam de 70 até 2.500 pessoas. Mas acima de 300 precisam de autorização. Segundo a Prefeitura, quanto maior o evento, mais rígidos vão ser os protocolos. Os representantes do setor de eventos elogiaram a medida. Se faz necessário e urgente para evitar uma calamidade no setor. Pessoas passando fome, pessoas que tiraram as suas vidas e outros profissionais que não voltam mais. Vamos começar aos poucos para que uma retomada mais robusta aconteça sem voltar atrás a partir do final de fevereiro e início de março. O prefeito prometeu reforço na fiscalização nas ruas para evitar aglomerações como as da noite passada. Grupos foram dispersados em vários pontos da cidade. Se fizer isso, a guarda vai entrar em ação. Porque nós temos que ter firmeza, porque nós queremos que a economia funcione, tem muita gente passando fome, o povo precisa trabalhar. Agora, as pessoas têm que ter consciência de que não dá para fazer aglutinação. A infectologista Andréa Dalbó afirma que os dados da Covid-19 mostram que ainda é cedo para flexibilizar qualquer medida de distanciamento. Porque no momento que o governo libera isso, passa a ideia para a população que está tudo bem. Se eu posso ir para um evento, se eu posso ir para um restaurante, é porque está tudo certo com o Covid. Enquanto que não está, nós estamos em um momento extremamente crítico e de extremo cuidado em que a gente deveria ter medidas, inclusive, mais restritivas. Porque nós vamos sofrer o impacto disso a partir do dia 15 de janeiro. Que são justamente duas semanas após o Réveillon. Então, em que as pessoas vão retornar às suas atividades e vão retornar do litoral. Então, é o momento que é agora de a gente, ao contrário, não flexibilizar, a gente restringir. E pelos números divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados mais 3.593 novos casos. O total de casos confirmados no Rio Grande do Sul, 478.501. 95% são recuperados, 16.154. Estão em acompanhamento, 78% é a taxa de ocupação de UTIs, 9.413 é o número de mortes, 6 de março. As mais recentes, número de 54, ocorreram de 15 de dezembro a 8 de janeiro. A média móvel dessa semana, de 3 a 9 de janeiro, aponta alta de 18% na média de mortes por dia, de 68 nessa semana para 54 na semana de... 58, na verdade, na semana de 27 de dezembro. Olha, um protesto em Uruguaiana bloqueou a ponte que liga o Brasil à Argentina por duas horas. O motivo foi a prorrogação, até 31 de janeiro, do decreto do governo argentino, que restringe a entrada apenas a quem saiu do país entre 1º de abril e 25 de dezembro do ano passado. A Débora é brasileira, tem residência argentina e está em Uruguaiana com o marido argentino e os filhos, que tem dupla cidadania, desde o dia 25 de dezembro. Eles vieram de Fortaleza e não conseguiram cruzar a fronteira por causa do decreto do governo argentino, que restringia a entrada no país. Depois de todos esses dias de espera, a proibição, que terminaria ontem, foi prorrogada até o dia 31 de janeiro. Por isso, um grupo de argentinos e residentes decidiu protestar, bloqueando a passagem de transportadores na ponte que liga Uruguaiana a Passo de Los Libres. 15 dias aqui varados com as crianças que não estão bem. E ter que fazer uma atitude dessa de ter que cortar a ponte, cerrar a ponte para a gente poder ser ouvidos. O protesto durou cerca de duas horas. Após conversa entre manifestantes, Polícia Rodoviária Federal e Força de Fronteira da Argentina, a ponte ficou assim, vazia. Desde o dia 27 de dezembro, nós chegamos aqui à Uruguaiana, onde não nos recebiam. Depois de muitos dias, passar o ano novo, Fiesta de Reyes, hoje cortamos o ponte, tomamos medidas extremas porque não nos escutavam. Chegou a informação para a gente que a ponte internacional estava bloqueada. Prontamente, a equipe da Polícia Rodoviária Federal se deslocou até o local e conseguimos fazer o contato com as famílias que queriam adentrar ao país vizinho. Comunicamos à nossa chefia e essa prontamente entrou em contato com o colso argentino. E a situação foi, de imediato, foi resolvida. A ponte foi liberada e as famílias poderão egressar no país vizinho. Depois do fim do protesto, a ponte foi liberada. Agora, somente os argentinos e residentes que já haviam feito pedido ao Departamento de Migrações para retornar ao país, devem preencher a declaração jurada, apresentar documento médico e, enfim, voltar para casa. Segundo o consulado, a fronteira permanece fechada e não haverá mais exceção para quem não estiver dentro dos requisitos. Olha, a seguir, imobiliárias e corretores preveem uma queda de até 40% na procura por imóveis no litoral norte no verão. Nós já voltamos. A Brigada Militar fez uma operação de combate à criminalidade hoje em Ibea, no litoral norte. Nós vamos até lá conversar com a Natália King. Oi, Natália. Boa noite. Essa operação, ela tem objetivo porque o número de homicídios aumentou aí no litoral? Oi, Carla. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, em áreas específicas, escolhidas através de índices de criminalidade e também por causa do aumento da população no verão, nas praias, né? Olha, a gente tem imagens para você acompanhar dessa operação. Operação Avante Força Total, que começou ontem e ainda segue. Essa operação acontece em Imbé e seus distritos, como Albatró, Santa Terezinha, Mariluz e Nova Nordeste. Houve cumprimento de mandados de busca, de apreensão, de prisão também e a captura de foragidos. Até agora, 47 veículos foram abordados, um foragido capturado e três pessoas presas por tráfico de drogas. Essa operação acontece em função de homicídios registrados nessas localidades e também uma possível briga de facções. Olha, mas agora vamos mostrar como é que está ao vivo aqui a praia de Capão da Canoa. Eu digo para vocês que veio um ventinho um pouquinho mais forte nesse momento e a praia deu uma pequena esvaziada, o pessoal saindo aqui da beira da praia, indo passear no calçadão, mas quem permanece consegue então manter, né, aquele distanciamento. Mas eu digo para vocês que há uma hora essa praia estava lotada, como você vê aí nas imagens. Muita gente aproveitou o sábado de muito calor e sol por aqui. Lembrando sempre que é necessário usar máscara na faixa de areia e manter o distanciamento de 3 metros entre as famílias. Bom, mas apesar de ter muita gente aqui na praia, imobiliárias e corretores preveem uma queda de 40% na busca de imóveis aqui no litoral norte nesse verão. E aí quem está vindo aqui para a praia e procura um lugar para ficar, está de olho mesmo em espaços mais confortáveis, mais espaçosos e maiores, como mostra agora a reportagem do Juliano Castro. A estação do ano que mais traz visitantes para o litoral também é mais esperada pelo seu Cláudio. Ele tem um apartamento que aluga por temporadas em Capão da Canoa. Nos últimos quatro verões, a agenda de locação esteve cheia, diferente de agora. Até antes da temporada já estava alugado. Quando chegava janeiro, fevereiro, já era difícil ter disponibilidade. Principalmente pelo turista argentino, uruguaio, que esse ano não está vindo. A pandemia não espantou só os argentinos e uruguaios, mas também mudou as preferências de quem vem mais de perto. Uma pesquisa feita pela Associação dos Imobiliários e também dos Corretores de Imóveis de cidades aqui do litoral norte mostra uma mudança de perfil do veranista na hora de escolher onde ficar. A preferência é por casas e, principalmente, aquelas que tenham piscina. O pessoal era mais apartamento, em questão até de ser uma opção um pouco mais barata. Mas esse ano, desde o mês de setembro, a gente já está tendo bastante procura do aluguel para a temporada. Mas especificamente sim casas, principalmente casas com infraestrutura. Segundo a Associação de Corretores e Imobiliárias de Capão da Canoa, a procura por esse tipo de imóvel nas últimas semanas do ano passado dobrou na comparação com o mesmo período de 2019. As casas que têm um salão de festas ou um gourmet, alguma área de lazer, como a piscina, ou algum atrativo, sala de jogos, o pessoal está procurando mais para evitar a saída, para evitar a aglomeração. Essa parte familiar está entendendo bem que precisa dificultar a proliferação do vírus e ir só não aglomerando para isso acontecer. A família do Edson valoriza bastante a segurança e o conforto. A casa, para quem vem com a família, que vem com criança, é muito mais conforto. Tem churrasqueira, tem pátio para a criançada brincar, tem casa que tem quatro quartos, entendeu? Tu fica bem acomodado. Dos quase 3 mil imóveis disponíveis para alugar em Capão da Canoa, 70% são apartamentos. E os proprietários esperam não só pelos inquilinos, como também pelos dias melhores. Tomara que a vacina ou alguma coisa aí aconteça. É um complemento de renda, né? Tomara. Olha, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Enem. Falta uma semana para o exame e estudantes ainda tentam recuperar conteúdos perdidos por causa da pandemia. Nós já voltamos. Falta uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quase 250 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova aqui no Rio Grande do Sul. 14% a mais que na última edição. E esse foi um ano diferente para quem se prepara para entrar na faculdade. Conquistar uma vaga na universidade é o sonho de milhares de pessoas. Para Julien, o objetivo é entrar na URGS no curso de Direito. Vai tentar o Enem neste ano. Ela se formou em uma escola estadual e teve que se adaptar aos estudos. Era um pouco difícil porque a gente está em casa, né? A gente se distrai mais, a gente está mais no nosso conforto, a gente está na frente do celular. O ano foi desafiador. Nada fácil para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, mesmo aqueles que estudaram em escola particular, como o Marcelo. O primeiro trimestre não foi fácil, né? Foi o pior trimestre do meu histórico escolar de notas, assim, porque eu não estava acostumado com esse mecanismo. Os professores também no início, obviamente, tiveram certa dificuldade, mas aos poucos tudo foi se acertando. Dentro da escola privada, nós conseguimos preparar os nossos alunos de uma forma satisfatória. E a gente espera que eles tenham um bom resultado nos próximos domingos. O Bruno vai tentar Engenharia do Petróleo na Alphipel. E mesmo em meio à pandemia, não perdeu uma aula. Se dedicou acordando cedo e estudando muito. É diferente. Na aula online, assim, não tem aquela dinâmica, né? Com o professor, com os colegas, né? Aquela adrenalina. Mas deu, sim, para interagir com os professores, né? Eu ligava a câmera, eu fazia as perguntas. Mas na rede pública, as dificuldades foram maiores. Este professor acredita que as desigualdades devem aumentar ainda mais este ano. Não vão estar preparados da forma que poderiam, em termos de conteúdo, para o Enem. Então, isso vai ser muito prejudicado a performance deles durante o Enem. A prova do Enem estava marcada para novembro do ano passado. Com a pandemia, foi transferida para 2021. E vai acontecer de duas formas. Nos dias 17 e 24, serão aplicadas as provas impressas. Já nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, será a versão digital em 99 cidades brasileiras. Nos dias das provas, o uso de máscara será obrigatório. Candidatos do grupo de risco vão fazer o exame em salas especiais. E o resultado da prova está previsto para ser divulgado em março. Olha, é importante lembrar que quem tiver diagnóstico confirmado de covid-19 ou outra doença contagiosa, não deve ir até o local da prova, claro, e poderá remarcar o exame para fevereiro. Vamos falar agora da previsão do tempo? Uma forte chuva no fim da tarde atingiu as cidades de Santa Rosa e Ijuí, no noroeste. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em Ijuí, árvores caíram em dois pontos da BR-285. Num dos pontos, o trânsito ficou parado, mas já foi liberado. Na cidade, a gente vê as fotos, houve alagamentos em alguns bairros e na área onde fica o camelódromo. A Defesa Civil recebeu até agora o chamado de atendimento para 50 casas. Para amanhã, a chuva se espalha. Na maior parte do estado, ela ocorre de formas empancadas isoladas. Em alguns locais, a chuva até pode ser forte. Mas o dia começa com o tempo seco, com o sol e muito calor. Aqui em Porto Alegre, 21 graus de manhã, a tarde vai a 38. A chuva, segundo a somar, deve chegar no fim do dia. O destaque mesmo deste domingo vai ser o calorão. As máximas devem passar tranquilamente dos 30 graus em todas as regiões. Recorde para Santa Cruz do Sul, que pode chegar aos 40 graus. 38 em Alegrete, 36 na fronteira com o Uruguai, 35, 34 na fronteira com a Argentina, 32 em Passo Fundo. No domingo, com muito calor também, 31 graus em Gramado e também em Caxias do Sul, 31 em Vacaria, na Serra. Já no litoral norte, vai dar praia, muito calor. Olha só as temperaturas, 32 graus em Tramandaí, 32 também em Capão da Canoa. Na segunda-feira, uma nova frente fria começa a avançar pelo Rio Grande do Sul e a chuva volta de novo. Mas terça-feira, o tempo já vai começar a limpar de novo. Olha, e no futebol, a dupla Grenal vai para mais uma rodada do Brasileirão na briga pelo título. Se não bastasse o campeonato à parte que existe entre a dupla Grenal, esse ano também tem um ingrediente a mais, o título do Brasileirão. As duas equipes estão com chances e sonhando com essa conquista a dez rodadas do final. O Internacional entra na rodada do fim de semana na vice-liderança e o Grêmio em quinto, fora do G4. Mas esta fase do Campeonato Brasileiro anda tão emocionante para a dupla Grenal que essas posições podem se inverter ou não. É o Brasileirão do equilíbrio. Se o Grêmio vencer o Fortaleza logo mais, assume a vice-liderança. E amanhã o trabalho é dissecar o Inter e o Flamengo. Primeiro a gente tem esse jogo contra o Fortaleza, um jogo muito difícil, sabemos disso. Mas estamos preparados para enfrentar qualquer adversário. A missão do Inter é derrotar o Goiás para continuar em segundo lugar. Além disso, os colorados torcem por um tropeço do líder São Paulo para diminuir a diferença, que hoje é de seis pontos. Até o último jogo a gente vai brigar pelo título. E seis pontos não é dez, vinte pontos não. Seis pontos a gente está logo ali. O técnico Abel Braga não vai ter Yuri Alberto e Edenilson. Ambos estão suspensos. Mas o artilheiro do Brasileirão com 16 gols, Thiago Galhardo, retorna depois de cumprir suspensão. Já o Renato Portaluppi vai poupar quatro titulares. Entre eles, Kahneman e o goleador do time, Diego Souza. A gente está em busca de somar o máximo de pontos possíveis para ver o que acontece no final do Campeonato Brasileiro. Eu não sei aonde nós vamos, ou aonde nós vamos chegar. Mas nós estamos, jogo a jogo, dando o nosso máximo. Enquanto houver chances, a dupla Grenal vai continuar sonhando. O RBS Notícias de hoje fica por aqui. Logo mais no Jornal Nacional, você vai ver que o aumento de casos de Covid no Amazonas deixou o maior pronto-socorro de Manaus superlotado. E as informações sobre o avião que desapareceu com 62 pessoas a bordo na Indonésia. JN começa às oito e meia. Uma boa noite para você. Um ótimo domingo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri